E aí meu povo, tudo tranquilão? Eu sou o Bialboni e está começando mais um vídeo aqui no canal Puxa a vinheta papai Bom gente, é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo com a câmera nova Então eu não sei como está sendo a qualidade, eu não sei a iluminação Mano, eu não sei como está nada, entendeu? Mas eu estou aqui para fazer um react, como vocês viram aí no título do vídeo Então vamos lá, mano Reacted na United, como vocês sabem, perfeitos demais E a música que a gente vai reagir vai ser All Day, tá bom? All Day, postaram há um ano atrás, é bem velhinha Velhinha não, mas é bem antiguinha Mas eu não vi ainda e o pessoal fala bastante dessa música, então vamos ver E é isso Eu não vou gravar mostrando o áudio da música, tá? Eu vou colocar depois na edição Vamos ver como que vai sair, tudo belezinha E é isso, vamos parar de enrolação, já colocar aqui o fone Meu fone está todo zoado, mano Todo zoado aqui, tudo signing, entendeu? Estou aceitando quem quiser me dar um headset pela caixa postal Lembrando que todas as informações estão aqui na descrição E sem contar também que eu criei um server no Discord O que é isso? É tipo um grupo no WhatsApp Só que não é no WhatsApp, é no Discord E com isso vocês vão poder conversar comigo Chamada de vídeo, chamada de voz Tanto faz Sem contar também que vocês podem fazer diversos amizades Tem mais de 500 pessoas no grupo E vocês vão poder falar comigo também Olha só que legal Tá, então se você estiver interessado, vai aqui embaixo E é isso, tá bom? Beijão, amo vocês e vamos dar play nisso lá Tá, então vamos lá Coloquei... eu não coloquei em 4K Coloquei em 2K porque meu computador não roda, né? Vamos lá, Nine Night de bonitão Saiu, entrou a mulher Tá na praia, sozinha Olha esse grupo, mano Não, vamos lá, vamos lá Ok Nossa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, meu Se espirou, eu não vi ai Ah, ela é maravilhosa ai Dá, 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 eu gostei Já peguei mano, já peguei o refrão Errei já Você entra no ritmo né gente Quem que é esse cara ai? Essa menina é bonita também mano Eu acho essa menina e a loira bonita Só que tem duas loiras, não tem? Eu acho uma bonita só Eu acho que é aquela lá de cima, eu acho As duas são né mano E aí E aí Gostei! Deixa eu baixar aqui, ó Tem que vir assim, tem que vir assim Olha, o que ele fez ali? Ah, eu não tenho isso não, eu vou fazer por isso não Nossa, esse é o bonito também Nossa, esse é o que ele fez, mano? Nossa, esse é o que ele fez, mano? Olha, esse é o que ele fez O que ele fez? Velho Sem palavras Olha lá, só tem Menina bonita É isso, fato. Velho, eu fiquei impressionado com esse daqui E tipo, o refrão Como eu falo, o refrão do Night Night, eu vou até tirar o fone O refrão do Night Night, fica na sua cabeça E você não consegue tirar o refrão, entendeu? Porque tipo assim, eu ouvi agora, mas sei lá Vou tá no banho, eu vou tá lá Aí eu vou tá na sala também, vou tá fazendo a mesma coisa, velho E uma coisa que vocês puderam perceber Não do clipe, mas vamos falar aqui rapidinho Eu tô testando só o microfone dos dois, né Só pra ver como que é Qualquer coisa eu deixo o áudio da câmera mesmo Mas eu acho que eu vou usar esse áudio daqui Mas, bom, vamos falar da música agora Velho, sensacional, sério, sensacional E aqui era o grupo inteiro, né? Se eu não me engano, mas eu fiquei sabendo que saiu alguém Então, mano, sei lá, velho Eu acho que o grupo devia ser unido, sabe? Todo mundo E não o pessoal ficar, tipo, se espalhando, entendeu? Eu, mano, eu gosto do grupo assim, entendeu? Eu tô todo unido, velho Porque, tipo, quando você assiste algum vídeo Do Night United, alguma música deles Você pode começar o vídeo triste Você vai, mano, você vai animar conforme a batida, entendeu? Você vai indo E é uma música muito fácil de se decorar, então, mano Sempre, velho, sempre nota 10 pro Night United E essa música aqui não vai ser diferente, né? Então é isso, mano, sério, muito bom E... E, bom, como vocês viram faz muito tempo Que eu não trazia react aqui pro canal Então deixa aqui embaixo também Qual react você quer que eu traga E, ó, quem assistiu até o final Comenta aqui embaixo All day Três vezes Comenta aqui All day, all day, all day Comenta aí que eu vou estar de olho no pessoal que estiver comentando Porque assistiu até o final, tá bom? Mas é isso, gente Vou ficando por aqui Forte abraço pra vocês Não se esqueça de divulgar pra pelo menos um amigo do nosso canal, tá? Ajuda aí E é isso, gente Beijão, forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau